Os lotes já estão disponíveis para venda. A área de lazer é incrível. Quer conhecer? A Márcia da Credicasa Imóveis vai te mostrar o Alphaville. O Alphaville é um condomínio grife a nível nacional. Ele tem em todas as capitais do Brasil e são 40 anos de história de sucesso no Brasil. É um lugar maravilhoso para você morar, um clube espetacular para você conviver com seus amigos e a sua família, com todo requinte, sofisticação, segurança e área de lazer. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o condomínio Alphaville. O Alphaville Porto Velho tem um total de 241.090 m² de área verde e conta com seis praças temáticas ao meio do verde. O paisagismo promove a integração do Alphaville com toda a nossa vegetação natural, que assegura uma estética e maravilhosa vista urbana. É caracterizado pela escolha de várias espécies de árvores de pequeno e grande porte, que vai dar uma beleza e sofisticação para todo o ambiente interno do condomínio. Uma piscina maravilhosa, adulto e infantil, com deck molhado. Nós vamos ter seis churrasqueiras integradas com todo o equipamento, um lindo e grande salão de festas para você aproveitar e contemplar os momentos especiais com a sua família, sala de jogos, academia. Nós temos aqui um maravilhoso furor para você relaxar naqueles momentos de estresse. Fora esse lugar maravilhoso, contemplando toda essa natureza com esse paisagismo espetacular que somente é uma marca registrada do Alphaville Porto Velho. Você gostou do que viu? Então não perde tempo. Liga agora para a gente no 324-4183 ou você pode entrar no site da Crede Casa, que é o www.credecasainmóveis.com. Toda a nossa equipe de corretores de imóveis estão de plantão para poder atender você, passar todas as facilidades do Residencial Alphaville, todas as promoções e as facilidades para você morar nesse lugar maravilhoso e estar com a sensação de estar de férias o ano inteiro. Realmente é muito bom. Não perde tempo e ligue agora para a gente. Estamos aguardando a sua visita. Vai lá na Crede Casa e confere. Eles estão aguardando você. Acesse o nosso site www.credecasainmóveis.com.br E aí E aí